Hoje no de tudo um tanto nos vamos falar dos animaizinhos mais queridos para a maioria dos amadores de pets. Hoje vamos falar nos nossos cãezinhos e nossos lindos gatos. Vocês querem saber mais? Vem com a gente descobrir mais desses pets mais amados em todo o mundo. Um dos principais motivos de divergência entre as pessoas que preferem cachorros e os adeptos de gatos pode ter chegado ao fim. Cientistas da Universidade de Kyoto, no Japão, descobriram que na discussão de qual dos dois pets é mais inteligente não há vencedores, ambos são igualmente espertos. Cientistas afirmam que os gatos vivem mais tempo do que os cães porque são independentes. Quando o assunto é a expectativa de vida, os gatos estão ganhando dos cachorros. Os cães vivem 12 anos em média. Pode ter uma estimativa de até 38 anos segundo o Guinness Book. A relação próxima entre o homem e seus animais de estimação é inegavelmente intensa, mas também pouco duradoura, ou pelo menos menor do que muitos de nós gostaríamos que fosse. Tanto no caso dos cães como no dos gatos, raramente vemos alguns deles atingirem idades muito avançadas. Devido a inúmeros fatores que vão desde a genética até mesmo o estilo de vida que esses animais adotam. Independente de expectativa devemos amar nossos pets incríveis que são incondicional de nossas famílias. Já deixem seu like para cada vez mais trazermos conteúdos interessantes e reais para vocês. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri